É lugar de origem, pai, só de nojo, e daqui também, é nojo, e aí? Minha alma de pipa voada, e coração de marguerita gelada, corpo de Patrícia, mente da quebrada, um dia foi amada, mas não adiantou nada, Desgraves sem pedidas, com outro gosto, eu tô com a maquiagem, eu sou riso no rock, e ela vai com o nosso jeito, que ninguém entende, mas deseja ser amado, mas amor, Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver, que eu vou...